E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Cuidar de vocês Mas você não percebe E vivi Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor avançar seu dito Do que me apagar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar E não se abrir mais É melhor avançar seu dito Do que me apagar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar E não se abrir mais DJ da Tita no toque É melhor avançar seu dito Mas você não percebe Mas você não percebe E vivi Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Estar perto de você, estar mais perto de você É melhor a verdade, eu sinto do que me afastar E nunca mais voltar, o que eu acho impossível Mas já falta deixar, que não se abre mais É melhor a verdade, eu sinto do que me afastar E nunca mais voltar, o que eu acho impossível Mas já falta deixar, que não se abre mais DJ Dati tá no toque DJ Dati tá no toque Eu sinto do que me afastar E nunca mais voltar, o que eu acho impossível Mas já falta deixar, que não se abre mais